Oi pessoal, você deixa o seu bebê brincar na cozinha? Você acha que esse é um ambiente seguro para ele? Fica com a pausa da vinheta e vamos descobrir 5 dicas para brincar nesse espaço da nossa casa. Dica número 1. Utilize travas de segurança. Elas auxiliam o bebê e a família a identificar os locais em que ele pode e que ele não pode brincar. Os locais que ele não pode abrir, que ele não pode ter acesso. Isso facilita a segurança do nosso bebê e da nossa criança pequena. A dica número 2. Conversar, explicar para a criança, explicar para o bebezinho que ele pode ter acesso a determinados lugares e outros que ele não pode. Às vezes a gente acha que eles não entendem, que eles não nos compreendem, mas eles entendem tudo sim. Então se você explicar, olha, aqui pode, aqui não pode, você vai construindo com ele essa consciência de espaço, onde ele pode mexer e aí ele vai ficar mais acostumado a esse ambiente, sabendo das regras antecipadamente. Dica 3. Separe um espaço para que ele possa brincar. Assim, auxiliando a dica 2, a gente pode oferecer para eles um espaço. Pode ser uma gaveta, pode ser uma parte do armário, um lugarzinho onde ele possa brincar livremente, enquanto vocês estão na cozinha também. Aqui em casa eu separei uma gaveta e deixei uma gaveta da cozinha especial para que ela possa brincar. Então ela abre essa gaveta, brinca com os brinquedos que estão ali já, assim como vocês viram na imagem logo no início desse vídeo. Isso faz com que ela saiba que aquele espaço é dela, que aquele espaço é para ela brincar. Isso garante a segurança dela. Dica 4. Isolar objetos perigosos. Facas, tesouras, objetos pontiagudos, afiados demais, que não podem ser tocados por um bebê ou por uma criança pequena. Coloque esses objetos num lugar que ele não tenha acesso, nem que ele se estique muito, assim ele vai ficar realmente protegido. E vocês vão ficar tranquilos, sabendo que ele jamais vai ter acesso a esses objetos tão perigosos da nossa cozinha. Então, vamos lá. Boa. 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 E aí Dica 5, é a mais legal Você pode utilizar esses momentos em que vocês estão na cozinha E eles estão brincando nesse cantinho Para brincar de faz de conta Que estão cozinhando Que estão fazendo alguma coisa especial na cozinha Para quem vai chegar, para o papai ou para a mamãe Ajudando de alguma forma na organização da cozinha também Esse momento de faz de conta é muito rico E pode ser bem explorado por nós, adultos Incentivando cada vez mais Chega uma hora da vida deles que eles querem fazer como nós Fazemos e identificam todas as nossas ações da nossa rotina Então é bem legal aproveitar esse momento também A gente pode brincar que está cozinhando Brincar que está organizando as coisas E assim eles vão ficar mais felizes Participar desse momento com a gente E o melhor, a gente consegue fazer o que a gente precisa na cozinha E eles conseguem brincar com a gente nesse momento também E a brincadeira continua Se você gostou desse vídeo e dessas dicas Dá um like, deixe seu comentário E compartilha também Se inscreve nesse canal para outras dicas legais como essa Até a próxima pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau